Meu bem, eu vou partir Brilhando de contente, brilhando alegremente Sorrindo para mim Na minha viagem levarei Como recordação um beijo seu Você vai ficar longe de mim Mas não quero vê-la triste assim Mas quando eu voltar Serei feliz então Posso lhe entregar O meu coração Mas quero encontrar Os seus olhos assim Chorando na verdade Mas de felicidade Sorrindo para mim Na minha viagem Levarei como recordação um beijo seu Você vai ficar longe de mim Mas não quero vê-la triste assim Mas quando eu voltar Serei feliz então Posso lhe entregar O meu coração Mas quero encontrar Os seus olhos assim Chorando na verdade Mas de felicidade Sorrindo para mim Sorrindo para mim Eu vou ficar longe de mim Eu vou ficar longe de mim Eu vou ficar longe de mim